Fala galera, beleza? Passando aqui só pra falar com vocês sobre a nova campeã do LoL, Nafiri. Rolou esses dias na live uma reunião com os dev da Riot Gringa e era justamente falando sobre esse novo campeão e eu não podia vazar nenhuma info. Aí eles mandaram alguns vídeos aqui agora antecipado pra gente poder assistir e ver o que a gente acha desse novo campeão, né? Então já vou começar aqui Nafiri e ver a sua passiva. Ó, o Varus Alta tá aqui nos cachorrinhos, melhor, né? Menor. E o cachorrinho ressurge, então eu acho que os cachorrinhos vai ser a passiva do campeão. E parece que ele anda em bando, né? Vários lobos. É uma matilha, né? Dos Darkin, tem algo assim na história. Tá, agora Q1 e Q2, vamos ver. Ele tá com Qzinho, dois Qzinho, o Lobinho vai por cima, os cachorrinho pra dar o dano. Beleza. Agora o W liga um bagulho de 3. Eita, o cachorro até pulou. Esse aqui eu vou ter que ver de novo, peraí. Ó, tudo sincroniza e ele dá tipo um super dash. Eu queria saber se esse dash é targeteado ou não, mas aparentemente é. Roubado, viu galera? Meu amigo. Vamos ver o E aqui agora. Outro dashzinho, ele dá um pulo, não sei se é um avanço diretamente no amigo ou no inimigo. E se isso vai dar pra pular a parede ou não. Vamos ter que descobrir jogando, né mano? Quando jogar, assim que sair eu vou estar jogando, viu galera? E trazendo a gameplay pra gente. Tá, o R, deixa eu entender o R. Ele ativa vários, quatro Lobins, vai em direção pra um amigo e ele ganha esse negócio meio que um eclipse, né? Uma bola em volta. Não sei se isso vai dar shield pra ele ou dano. Mas que doideira, hein mano? O que vocês acharam? Já vai deixando o comentário. Tem um vídeo aqui agora de dois minutinhos que é mostrando full gameplay. Vamos dar uma sentida pra ver como que é o movimento. Ó, o campeão vai gastar mana, né? Ele não é de energia, então vai gastar mana normal. Aparece vários Lobins na lane dando alto ataque. Olha, parece que ele teve um W. Que doideira, aquele era passiva com Q, né? Ó, ele foi pra cima aqui agora. Hum, parece que esse dash é avançado pro inimigo e o outro ele consegue usar normal, hein mano? Pega o triunfo na runa. Parece que a runa que a galera prefere nele também é eletrocutar, né mano? Ele vai ser um assassino. Ó, o R, o W e o E agora. Vamos ver. Ó, ele uta antes de ir. Deve ganhar um buff com isso. Move speed também, pelo que eu percebi. Que isso, galera. Olha o tamanho do dash, véi. Parece que era o R, W e Z, 2, Q agora, né? Mano, olha a distância, galera. E ele fica paradinho pra fazer um cast ali, né mano? Olha a distância. Esse boneco tá me lembrando. É o Talon, viu? E falando em Talon, olha ele aí. Nossa, ele solou o cara sem ter a ult, hein mano? Ou a ult dele tava ativa ainda, saca? Encontrou o Talon de novo. Olha isso, parece que ele até mal perde HP, mano. Ganhou um shield agora. Não sei se é da esteira aqui ou do próprio campeão. Só quando lançar mesmo pra gente ficar sabendo. Olha lá, ele uta, vira uma maldi... Ganha uma maldição do Darkin, sei lá o que que é. E o cachorrinho vai se multiplicando, mano. Olha o tanto. Tá parecendo as crias da Belvete. Olha o tanto. Meu amigo, olha a distância que foi pra cima. Já deu slow na MF. Nossa, e a cura que ele curou ali depois de ter matado o primeiro. Doideira, mano. Ó, ligou em homos. O cara vai buildar isso pra ele. Deve que vai fazer build full letalidade mesmo, tá ligado? Ah, eu queria ver se ele atravessaria a parede no All Rick ali. Ó, mirou. Na Lulu só foi. É um abraço. Tá maluco, velho? Talon apareceu de novo. Olha, quase que ele ia pular a parede ali, hein? Acho que a Pila bugou com a interação do pulo do Talon no muro. Mas doideira, hein, galera? Que loucura. Comenta aí embaixo o que que vocês vão achar dessa nova campeã. Eu achei ela roubadíssimo. Pelo que eu vi, vai ser mid assassino de eletrocutar. Com certeza eu vou jogar com ela e vou tentar lançar pra gente na jungle, fechou? Vamos pra frente. Eu faço idealidade pra Graves sempre, não. Eu tô curtindo fazer... Eita, peraí, que eu tô comendo. Eita, dog. Esqueci o nome do item, mano. Aqui é canivete, ó. Chuva de canivete. Primeiro item, né? Ó, o Graves, ele é bom pra invadir, né, mano? Eu gostaria de invadir nível 1. Mas como eu tenho um ramo stop, deixa quieto, né? Vou tentar não fazer meu batilhão dar lixo, então eu vou pra parte de cima. Se o Tatu quiser dar lixo, de boa. Por que que eu tô startando em cima, hein, mano? Será que é melhor mesmo jogar com a Zai Hakan, galera? Ou com o Ramos? Com quem que vocês jogaria, né? Eu vou querer dar o primeiro gank na Zai Hakan, galera. Então é isso. Ó, tirando e perdendo 2v2 nível 1. Sem novidade nenhuma, né, galera? Normal. Até agora aqui tudo normal. E é Zai Hakan, né? Zai Hakan era pra ser forte, não? Ó, meu Ramos foi da Iva, morreu. Nada novo. Recebeu até uma risada ali. Aqui, minha família! Aqui, Equipicão! Equipicão! Olé! Equipicão! Não rouba a kill. Não rouba, não rouba, não rouba, não rouba. Roubou. Esse cara tá sem flash, então instantaneamente já flash na boca dele. Vai pra base. Precisa roubar a kill não, mas de boa. Ó, 16 de campo tem um eco. Mano, o que que o eco farmou? Três campos em cima e lobo. Foi isso que ele farmou. Então eu não vou nem checar o lobo dele. Já rouba sap e vamo, Nelson, né? Vou lá pro bot. Caralho, eu vou pegar nível 6 já. Ó, o eco acabou de sair do meu golo, então eu acho que ele roubou. Mano, 32 de farm, né? Roubou tudo. Roubou os dois. 32 de farm, né, mano? Devia ter feito esse cálculo aí. Tá bacana, tem que se eu tivesse 6 fica mais fácil. Vou pegar esse dragão aí, então, pra não perder viagem, tá ligado? Pô, o Garen vai tá forte com essa luta, hein, velho. É, vambora. Pra quem que eu vou tacar esse arauto, hein, brother? Dúvida milionária, mano. Mais um do Shiba, obrigado pelo sub-gift, hein, pai. Nossa, como é o cara ir pra cima, mas eu não sei cadê o Maza Harni. Ainda tô vingando pelo tremendo do Maza Harni, então eu não vou ter, velho. Vamos lá. A peça já começou. 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 E nem o dano, velho, pra completar com a Nikko ali. Mas talvez nem precisava de eu ter morrido. Vai de boa. Valeu, Slash. Obrigado pelo sub, viu, pai. Ai, as ele machuca, hein, velho. O Garen desceu, hein, mano. Tem que tomar cuidado, velho. Ah, Campo, por que você não apertou a R antes, parceiro? Ah, tá bom. Bom, 3x2, roubamos o dragão na volta da bolinha ainda, tá ligado? O Ramos tá free barricada top e no AD Carry não morreu, então ele vai farmar. Ap, AD, 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 AP, AP. Qual bota fazer, Marquinhos? Que intensa, mano. Pensa, velho. Mano, eu não quero que vai esse chesco aqui não, hein, velho. Esse eco tá doidão de pão de queijo. Eu vou ali, se os caras quiserem. Fight do game agora, tá? Não, 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 pato. Não, pato, peraí. Peraí, campeão. A Nico jogou super bem na backline, mano, mas... Eu não consegui acompanhar ela, velho. Tive que ir no Garen. Vai pra onde? Tamo sentindo o movimento, né? Já tá pronto, Dogo. Quando acabar o game, dá uma olhada. Que isso, o cara já fez a música, né? Fechou, fião. Já que eu olho. Ah, nem precisava do L. Caralho, pai, tá chato, hein, mano? Que esse greivão, esse saboadinho. Para não, fi. Aqui é T2, mano. Não stop. Eu sou folgado, hein, rio. É o que eu acabei de fazer, né? Vou matar aqui no minion para ganhar move speed. Chase nesse bobão. Ainda pego o Echo de ladinho ali. Esse aqui é o greivão da massa, viu, galera? Vulgo ponta a ponta. Que isso? Ai, 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 ai. Ah, cuck. Que isso? Os caras fez Barrel, mano. Toda dizem. Merdei um recal no lugar errado. Entreguei Barrel, mano, até. Ok, amigão. Mata ele. Acho que ele vai dar e cai, mano. Deixa eu sair do Echo. Ele vai dar e cai, velho. Quase certeza. Chegou ignitando. Exagerou, hein, ô garizão. Exagerou legal, velho. Caramba, o time dos caras está online, mano. Eles não estão com medo, não, velho. Obrigado, hein, Rafa. Valeu pelo sub-gift, fião. Ah, o moleque do cara aperta R e olha no que deu, né, velho. Cadê o Echo, mano? Ele estava por aqui. Ele vai querer roubar, mano. Sabia. Vai fora, Mozart. Já estava vindo o tarado apertar R em mim, né, safado. O Minerva cobrou você ontem em live. E é verdade, mano. Eu estou devendo um drink para o Minerva, velho. Está certinho, cobra mesmo. Então toma esse flash aqui, amigão. Mas eu flashei numa car, mano. Mano, eu já não estava nem lembrando mais, Botofé. Tem que cobrar o given também, porque quem está me devendo agora é o given, né, mano. Deixa aí ser assim, velho. Isso também não é um livro. Isso que foi bom, velho. Caralho, o Echo jogou bem, velho. Está ruim, está ruim, velho. Eu vou rir também. Ai, pisa no mato, Marquinho, para você ganhar Mob Speed. Para de ser pão. Aí, ó, só pisa no mato. Vem, folgadinho. Uma força. Mas está chato, mano. Meu Gravel é enjoado, velho. Manda o salve do chato para mim. Pera aí, capital. Ai, mano. O Mob Speed do cara tirou o bagulho dele de mim, velho. Ó, mas agora de mil está aí. Sua cabeça aí, você vai ver. Aqui, ó, Noreves. O salve do chato. Agora você me vê. Agora não vê mais. Ah, salva eu, forehead. Né? Torre, família. Torre, família. Torre. Torre, minha família. Torre, minha família. Morri, galera. Infelizmente, eu morri. Caralho, a tela chega, treme, né? Acho que você nem dava B, não, hein, Ramos. Aqui em BTP, né? Ó, o que a Nico fez foi garantir outro bagulho para nós. Tá valendo. Ó, o inimigo vai voltar. Bota fé na hora do GG, se liga. Ó, o inimigo voltando. Bem jogado, hein, galera. Bem jogado. Ai, o Graeval, explicativo no early game para quem pediu, né? E esse foi coisa linda, mano. Ó, o Dano. Caralho, a Nico bateu também, hein, uai? Três honrinhas. Quatro honrinhas, brabo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma